Meus parabéns É o seguinte Hoje eu não vou falar da diretoria do Santos Eu não vou falar do técnico Eu não vou falar dos jogadores do meio de campo Do ataque e nem dos laterais Esse vídeo é pra falar sobre o que foi esse jogo Mas principalmente dos zagueiros do Santos Porque os maiores culpados desse empate horroroso que a gente teve O jogo na mão, 2x0 A gente estava com 2x0 no placar Contra o líder do campeonato E tomamos 2 gols Em 1 minuto Por causa de 2 zagueiros horrorosos Então esse vídeo é pra falar especificamente da zaga do Santos Gente É o seguinte Esses caras Joaquim e Messias Os caras são muito altos Eles são muito altos Como é que tomam tanto gol de cabeça Como é que tomam tanto gol de cabeça É inexplicável isso Era pra ter tomado 2 no final Esse jogo era pra ter sido 4x2 pro Botafogo A gente deu sorte de ter empatado essa merda ainda A gente deu sorte de ter empatado Porque essa porcaria desses 2 zagueiros Não sobem de cabeça Sempre deixam o adversário subir sozinho de cabeça Foi assim contra o Cuiabá Foi assim contra o Goiás Foi assim contra o São Paulo No segundo gol do Caleri E foi assim hoje Olha isso gente O primeiro gol Teve falha Mas foi do Foi do João Lucas Lateral Mas o segundo gol O segundo gol O cara sobe sozinho Sozinho E os 2 zagueiros Ficou olhando A porcaria dos 2 zagueiros Ficou olhando Então Onde que eu quero chegar com isso Eu quero chegar No seguinte ponto Como é que vai ganhar algum jogo Com essa zaga Como é que vai ganhar um jogo com essa zaga Vocês acham que vai ganhar do Fluminense? Com essa zaga Vocês acham que vai ganhar do Atlético Paranaense? Vocês acham que vai ganhar do Fortaleza? Não vai Não vai ganhar gente Não vai ganhar É impossível ganhar com essa zaga É impossível Porque os caras são tenebrosos Hoje Muita gente tá falando Ah não Porque o Vladimir Chama gol Ah não Porque o Paulo Turra Substituiu errado Não tem essa não gente Não tem essa não Com essa zaga Pode ter 2 goleiros lá Pode ter 2 goleiros Que não vai resolver Vai sempre tomar gol Porque a zaga é horrorosa Ou contrata zagueiro Ou a gente não vai ganhar um jogo Porque Vocês viram hoje né O Jean Lucas Deu uma diferença enorme No meio campo De qualidade E de visão de jogo Os laterais Estão melhorando O ataque tá bem O Medoça jogou bem hoje Sabe É Marcos Leonardo jogou bem Só que A zaga compromete todo mundo Gente A zaga compromete todo mundo O sistema tava montado O Paulo Turra Montou um sistema Que funcionou hoje Sabe Funcionou E jogaram tudo No mato Por causa de 2 zagueiros Horrorosos Tudo foi jogado fora Por causa de 2 zagueiros Horrorosos Gente Quando tava 2x2 Teve um lance Que o Joaquim Foi dominar a bola Ele não conseguiu dominar a bola Sozinho Ele conseguiu chutar a bola Pra fora Não conseguiu dominar a bola Messias Não consegue sair jogando É ruim de cabeça Sabe Não consegue dominar a bola Então assim É Não dá Não tem condição Gente Pode botar 2 goleiros lá Que não vai resolver Os zagueiros são horrorosos Horrorosos Esse jogo O ponto desse jogo Pra mim Na minha opinião O O que resume esse jogo É o seguinte O Santos fez uma boa partida Deu pra ver Evolução No time Evolução No time do Santos Mas Joga com 9 jogadores Joga com 9 jogadores Porque Os dois zagueiros Não existem Os dois zagueiros Não existem E vou falar pra vocês Quanto Quanto essa diretoria Gastou Nesses dois zagueiros Messias custou 2 milhões Joaquim 16 Ou seja Gastou 18 milhões Gastou 18 milhões Com dois zagueiros Com dois zagueiros Com dois zagueiros Horrorosos Sabe Quando você tem um time Que tá bem Quando você tem um time Que tá É Se saindo bem no jogo Que consegue fazer 2x0 No líder No líder Do campeonato Você não pode Por exemplo O primeiro gol Beleza Foi uma jogada Trabalhada Do Botafogo É Eles são Eles são líderes Do campeonato Né gente São líderes Do campeonato Mas O primeiro gol Foi uma jogada Trabalhada A gente até consegue Entender Porque O Botafogo É um time Que se movimenta Demais Os caras Têm uma movimentação Muito boa Então Se vocês Olharem O primeiro gol Do Botafogo Foi uma jogada Bem trabalhada Deles Uma jogada De movimentação Uma tabela Beleza Esse gol Dá até pra aceitar O Santos tomar Agora O segundo gol Não dá O segundo gol E Os dois Que a gente quase Tomou no final Quer dizer Três né Porque um Um O Rodrigo Fernandes Salvou em cima da linha Outro O Vladimir Pegou Mas quase Foi gol E o outro Lá O Joaquim Deixou o cara Subir sozinho Meu Esse do Joaquim A bola passa Do lado da trave Já tava dois a dois Tava dois a dois E o Falta pro Botafogo Falta lateral O O cara O cara bate a falta E o E o zagueiro do Botafogo Sobe sozinho Sozinho Cabeceia A bola passa Do lado da trave Foi um milagre Aquela bola Não ter entrado Mas Cara Assim não dá Gente Assim não dá Não tem condição Todo jogo A gente toma gol de cabeça Todo jogo Todo jogo E são gols Assim Que não dá Pra tomar Com dois zagueiros Daquele tamanho Não dá Vai ter que acontecer o que O problema Não é o sistema Defensivo O problema São os dois zagueiros Horrorosos Que a gente tem Vocês querem que aconteça o que Que a gente Que a gente ganhe alguma coisa Que a gente ganhe o jogo Com esses caras Com esses dois zagueiros aí Os dois caras Que tem que Que tem que proteger A defesa Não protegem Os dois caras Que Tem que ganhar Todas as bolas De cabeça Porque eles são Muito altos Não ganham Todo jogo Toma gol de escanteio Sabe E são gols Bizonhos Assim São gols Assim Bizonhos Que o Jogador adversário Sobe sozinho Dão muito espaço Também E o Messias Não consegue sair jogando O Joaquim Sai jogando mal Também E o Alex Que entrou O Alex Também é ruim É um cara assim É Ruim Fraco Então assim Precisa de dois zagueiros Porque Hoje jogou Três zagueiros Né Jogou Messias Joaquim E depois entrou o Alex Os três são ruins Se juntar os três Não dá um Se juntar os três zagueiros Não dá um zagueiro bom Porque os três São muito ruins É Mas o Messias E o Joaquim Meu Deus do céu O gol O segundo gol do Botafogo Nem foi Culpa dos dois O Alex Que Que não subiu Junto com o cara Mas Nos lances seguintes Que a gente quase Tomou Tomou dois gols A culpa foi do Joaquim E do Messias Cara Como é que dois caras Daquele tamanho Não conseguem subir Com atacante e adversário Sabe Então É impulsivo Ó Eu cheguei Eu cheguei a conclusão hoje Que pode jogar bem Pode mudar o sistema Pode fazer tudo E o time jogou bem Hoje O time tava jogando direitinho Tava jogando dentro Da proposta Que Que foi treinada Sabe O esquema tático Tava certinho Só que Foram esses dois Zagueiros horrorosos Aí E mais o Alex Que entrou E cagaram tudo Jogaram a nossa vitória No lixo A nossa vitória Não veio Por causa de Três zagueiros horrorosos Então a gente precisa Urgentemente De zagueiro Urgentemente De zagueiro O O O O Mina O Mina Que jogou no Palmeiras O Mina Tá livre no mercado Vai atrás do Mina Vai atrás do Mina Se tiver que pagar Oitocentos Oitocentos mil reais Pra ele Paga Paga Um bom Um bom salário Pro Mina Vim jogar aqui Porque não dá Não tem condição Cara Não tem condição Esses dois Zagueiros A zaga do Santos Simplesmente Não existe Tá Não existe Tá bom E pra mim Tem que trazer Dois zagueiros Urgentes E dois zagueiros Que cheguem pra resolver O nosso problema Porque com esses caras Não vai dar Tá O resto O resto do time Tá de parabéns 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 Tem que aplaudir Lucas Lima Marcos Leonardo Mendoza Gianluca Jogou muito hoje O Gianluca Os laterais também foram bem O que O que ferrou tudo Foi a zaga Foi a porcaria da zaga Tá Então Esse Esse foi o recado de hoje Tá Não tem como analisar O time todo hoje A gente tem que dar ênfase Como eu tô dando Nesse vídeo aqui Pra zaga Que é horrorosa Tá Eu volto a repetir Com essa zaga Não vamos ganhar Nenhum jogo Com essa zaga Não vamos ganhar Nenhum jogo Eu achei o time Mais organizado Hoje Achei Achei O time Que o time evoluiu Né Coletivamente Coletivamente O time evoluiu muito Mas quando se tem Dois zagueiros Desse nível Não dá Não dá pra Pra confiar Né Infelizmente O time melhorou Mas precisa contratar Urgentemente Dois zagueiros Tá bom Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau